Essas imagens são da unidade de referência a coronavírus em Limeira, que está no seu limite. Já sabemos que nos últimos dias temos trabalhado com 100% ou quase 100% da nossa taxa de ocupação dentro da UTI. Um estudo norte-americano com 8.500 pacientes já demonstrou que existe um risco de mortalidade em dobro quando um paciente que é internado na UTI é internado em um período de pico, de alta demanda. Isso quando comparado no período entre picos, na baixa demanda. Logo, um paciente que é internado na UTI num momento crítico como esse que estamos passando, existe um aumento na mortalidade. Cabe lembrar que 30% dos nossos pacientes nesse exato momento tem menos que 49 anos. O vírus é mais transmissível e certamente ele é mais agressivo. O foco é não se contaminar. O foco tem que ser não precisar de um leito de UTI. A luta não é por mais UTIs. A luta é para não precisarmos delas. Previna-se.